Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu estou ensinando você que eu vou estar compartilhando um contato, tá? Vou estar podendo enviar um contato de um celular para o outro, tá? Bom, para estar fazendo isso, é bem simples, tá pessoal? Você vai ter que escolher, obviamente, aí o meio que você vai compartilhar, né? O contato, seja o WhatsApp, no meu caso aqui eu vou estar usando o Kikshare, tá? Porque eu não tenho o WhatsApp em um dos dois, nenhum desses dois aparece, tá? Bom, você vai vir aqui no celular que tem o contato salvo que você compartilhar Vai no seu aplicativo de contatos e vai selecionar aí o contato que você quer compartilhar, tá pessoal? Ou você clica aqui em cima e tem uma opçãozinha, tá? Você clica aí em cima do contato que você quer compartilhar Tem a opçãozinha aqui, compartilhar, vai estar clicando Ou você vai selecionar arquivo vCard, tá pessoal? Vai clicar e vai, aqui eu vou estar utilizando o Kikshare, tá? Caso você queira saber como funciona essa função, tem aí na playlist do canal, tá? Vou clicar aqui em Kikshare E eu vou selecionar o telefone que eu quero enviar, no meu caso, este aqui, tá? Vou estar clicando Aqui pediu para aceitar, vou aceitar Ele vai fazer toda a preparação e tá enviando aí Pronto, vocês viram que já foi, já enviou, né? Tá clicando aqui em abrir, permitir Pronto, vocês viram que o contato já veio parar aqui, né? O mesmo contato que eu acabei compartilhando Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que este vídeo tenha ajudado Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!